Oi pessoal, tudo bem? Bom, estou chegando aqui agora no mall para comprar uns presentinhos e mostrar para vocês aqui como é que está. Agora já são 8 horas da noite e vamos ver como é que estão as lojas porque nessa época fica tudo cheio, lotado. Oi! Não senta. Não senta hoje? Não senta hoje. Não? O folgado! E aí? A folga. Olha como é que está linda a decoração aqui, gente Deixa eu ir daqui para mostrar para vocês Olha que lindo Está muito lindo, né? Atrás dessa árvore aí que o Papai Noel fica para eu tirar foto Ai, tem que voltar outro dia agora Olha lá, 8 horas da noite Para lá está cheio de luz Aqui nessa área está tranquilo Mas também porque aqui é a entrada, né? Então geralmente o povo fica mais para lá Mamãe já comprou o seu presente que você vai dar para o Amigoku O que você quer? Eu vou te mostrar lá em casa, tá? Está lá em casa Vamos aqui olhar uma calça jeans aqui para o Nick Não posso falar agora porque eu estou filmando Depois eu te falo Eu quero um jeans preto Jeans preto separa para você experimentar Olha, está barato, 8 dólares Pode experimentar duas Por esse preço você pode experimentar duas Você vai querer também, Josh? Sim Qual que é o seu número, Josh? Seu número é... 8 E você, Filipe? O que aconteceu, Filipe? Eu gosto de estar doendo Está doendo? Uhum Olha, mamãe Você engasgou? Para de apertar a garganta O que é isso? Nada Para Para de apertar a blusa assim Olha para mim Sei Tira a mão da blusa Eu, hein? Eu sei o 6 Achou... Não, mas seu número não é 6, não, hein? Eu sei, eu achei Você tem 8 anos Então seu número é 8 Aqui Ih, aqui não tem, não Meu filho, esse aí é 18 Oh 18, John O Filipe é número 6 Vamos procurar um Que shortinho lindo Peraí, gente Deixa eu olhar aqui rapidinho Deixa eu olhar esse shortinho aqui Peraí Nossa, que lindinho Ai, gente Que coisinha mais fofa, meu Está com 30% de desconto Quanto que está? Quanto que é? 22 menos 30% Que coisa é isso? Hum? Não sabe? Não E na crema Vambora Vambora Josh, Filipe, Nicolas Felipe, vem Eu não aguento Meu pé está grudado no chão Para de gracinha Anda, gente Joshua Mas que coisa Que não obedece Por que você está filmando? Para você Depois você olhar Como que você está desobediente Olá Não Eu E e E E Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu nunca vi ter tanta energia desse jeito. Mas é que as lojas não estavam tão cheias hoje. Só que já está esvaziando, né? Quem tiver de comprar suas coisas, que compre rápido. Hoje é terça-feira. Já vai dar 10 horas. Já está na hora do mall fechar. E eu vou finalizar esse vlogzinho por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo a minha cara de cansada, né? Mas então é isso, galerinha. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Deixa um joinha. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Hey, Nick. Dá tchau.